A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cá, Jó, filho. Nós vamos pensar o fim de semana fora. Tu tomes conta do gato. Tu olhas o fogão, se usares, e no que é carro a volta dias, está bem? Sim, senhora. Regressamos no domingo, ok? Faça um bom dia. Tá, vamos, vim. Já, óbvio. Não, não é? Má, não é bom, não é? Não é bom, não é? Gato! Tchau, tchau! Tchau, tchau!